Após uma jornada de 15 dias, Thiago Huck encerrou no sábado, dia 23, sua participação no Campeonato Mundial de Powerlifting em Pabianice, Polônia. Em um evento que contou com mais de 600 atletas de diferentes países. Ele foi o único brasileiro na competição e se consagrou campeão mundial de Powerlifting na categoria Open, de até 100 quilos. No Campeonato Individual de Supino, Huck rompeu parcialmente o peitoral e ficou impossibilitado de continuar na disputa. Segundo Thiago, em suas redes sociais, foi um dos dias de maior aprendizado em sua vida e o início de uma recuperação que demandará muita paciência.